Você já parou para pensar a respeito de qual é o grande desafio da vida cristã? Eu creio que alguns versículos bíblicos são bastante úteis no sentido de nos ajudar a sintetizar, a resumir este desafio. Um deles é o Shema, um imperativo que se tornou uma espécie de mote através do qual os judeus resumiam o desafio do relacionamento deles com o Senhor. Ele se encontra, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 6, e diz No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo foi perguntado a respeito de qual é o grande mandamento da lei. E ele usou exatamente o Shema para se referir a esse grande desafio da vida cristã. Mas como intérprete autorizado da Escritura Sagrada, ele fez um acréscimo. Ele disse Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força e de todo teu entendimento. Como intérprete autorizado da Escritura, o Senhor Jesus Cristo inseriu a função da nossa mente, da nossa racionalidade, dentre as funções humanas pelas quais ou com as quais nós devemos amar o nosso Deus. Amar o Senhor não exclui a nossa racionalidade. Pelo contrário, a nossa razão, a nossa maneira de pensar, está incluída na maneira como nós amamos a Deus. Certamente nós temos um grande desafio neste particular, visto que nós vivemos em uma época repleta de ideologias, visões de mundo, que contrariam a vontade revelada de Deus, aquilo que Deus diz a respeito dele, a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo em sua palavra. Mas nós fomos chamados para dar a razão da esperança que há em nós, a expressar de maneira clara porque cremos como cremos. Isso é parte do nosso desafio de amar a Deus com todo o nosso entendimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na Consciência Cristã Convergência nos dias 28 e 29 de agosto. Um evento completamente online e absolutamente gratuito. E eu quero convidar você para estar conosco nessa ocasião. Fique atento à divulgação que está acontecendo nas redes sociais da Consciência Cristã e participe conosco deste evento, onde você vai poder ouvir a respeito desse assunto e outros tantos colegas falando a respeito das coisas do Senhor. Até lá, se Deus quiser. Forte abraço.